O nome é Vagalume, boi do estado da Bahia Da fazenda Baixa Verde, Binhanez é quem cria Eu não tô aqui à toa, porque a mata zoa Sou filho de vagaboa, quem de vocês que sabia? Minha mãe é bragadinha, vagatonta e corredeira E dela eu nasci assim, me garanto na carreira A vaqueira mais tão, boia pra botar cambão Duas vezes deixei pavão, no açoito da madeira E viu o cachimbeiro também, tendo as carreiras perdidas E é um bom de Sergipe, mas só vem o minha saída Sou vagalume arrombado, já tô bem aviciado Deixa cavalo cansado, no riacho e na subida E com carros do Juazeiro É o mesmo dois no placar Tu botando dois a zero Pra poder se conformar É desse jeito que eu quero O placar